Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta manhã eu te apresento uma frase simples, mas que tem um poder tão grande que se você passasse a dizer hoje e pelos próximos dias, com certeza você vai poder manifestar um ano novo repleto de bênçãos. Todos os seus pedidos que não foram atendidos até hoje, todos os desejos que quase se manifestaram podem finalmente acontecer a partir de um mantra da gratidão. Neste vídeo eu te convido a repetir 77 vezes esta frase. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. A frase pode ser simples, mas o objetivo é que a sua mente escute esta frase e ela seja treinada a agradecer, consciente e inconscientemente. Quanto mais você agradece pelo que tem, Deus te envia mais e mais bênçãos. De acordo com a ideia da lei da atração, aquilo ao que focamos se expande. Quando focamos nossa mente no positivo, o que é positivo se expande. Quando focamos no negativo, o que é negativo se expande. Você só precisa repetir enquanto mergulha no oceano de bênçãos para os próximos meses. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. Gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos que estão por vir. gratidão, Deus, pelo ano abençoado que passou e muito obrigado ainda pelas bênçãos e